Boa tarde, estamos de volta com o nosso RSN Entrevista. E o nosso convidado de hoje é o padre Itamar Turco, que é pároco na paróquia Santana em Guarapava. O assunto, pra mim, eu confesso que é árido, mas é uma coisa do qual a única coisa certa, que é a morte, considerando que nós estamos na véspera do dia definados. Boa tarde, padre, fique à vontade, tudo bem com o senhor? Boa tarde, boa tarde também a todos que acompanham aí pela Rede Sul. Então, padre, qual é o mistério da morte? Pois é, ele se chama mistério, e já é por aqui mesmo que começamos. Sendo mistério, nós temos algumas prerrogativas que nos dão algum entendimento sobre ela. Não podemos defini-la totalmente, o que tem, de repente, após a morte. Nós temos alguns entendimentos daquilo que dá sinais pra nós, daquilo que escutamos falar. A nossa base, principalmente quando se chama padre, né? Sim. E quando se chama igreja católica, os sinais e a resposta são a partir daquilo que Jesus Cristo ensinou. Então, a partir de Jesus, podemos dar algumas respostas sobre a morte. Pois é, padre, é uma coisa que me chama muita atenção, assim, e quando eu penso, a morte me incomoda. O sentimento de perda, até o egoísmo da gente, mas eu não consigo ainda conviver bem com essa ideia de morte. Mas, quando se pensa em eternidade, em ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou. Por que a igreja católica, exemplo de outras doutrinas, não consegue... Por que que não acredita na reencarnação, mas numa vida eterna? Isso, então essa é a teologia que trabalhamos, né? A forma de entender as ações de Deus em nós, e se compreende isso a partir do que Jesus foi ensinando, né? Na casa do meu pai, há muitas moradas. Em Deus é possível. Em Deus e Jesus, ao morrer. E daí o exemplo da ressurreição de Jesus é o sentido pleno. Que o ser humano, ao viver nesse mundo, e ao terminar a sua vida terrestre, tem a perspectiva da eternidade. E essa eternidade também, com a prerrogativa da ressurreição. A ressurreição dos mortos, a ressurreição da carne. É o que todo católico professa, né? Todos os domingos, ou o pesado, eu creio. E daí nós sempre trabalhamos por essa dimensão. A ressurreição, ela é plenitude. E quando que vai haver a ressurreição? Vai ser num big, né? Num explosão, uma... E quando que acontece isso? Os primeiros cristãos, eles viviam muita situação da morte. Eles morriam por causa de Jesus. Eles morriam por falar que eles defendiam essa doutrina. Eles faziam as orações deles nas catacumbas. As primeiras formas da igreja católica eram dentro do cemitério. Eles conviviam bastante. Então, as catacumbas eram os lugares onde os cristãos faziam. Os seus encontros, as suas reuniões, no primeiro dia da semana, né? Escondidos de todos os outros para demonstrar a sua fé. E eles viviam muito próximo daqueles que morriam, daqueles que tinham passado. E a perspectiva dos primeiros cristãos é que no dia seguinte seria a ressurreição de todos os mortos. Então, Jesus em breve virá. E essa era a perspectiva que Jesus tinha vindo, tinha nascido, tinha crescido, morreu na cruz, de repente ressuscitou e depois de 50 dias ele desapareceu. Ele desapareceu, ele ascendeu aos céus, subiu aos céus. E os discípulos prestaram atenção nisso que aconteceu. E eles esperavam amanhã Jesus vem. Amanhã Jesus vem. E estamos aqui até hoje, né? Até hoje esperando. Aliás, a gente vê até muito esse lance de Jesus em breve virá. É, até algumas igrejas trabalham ainda bastante nessa perspectiva. Até a elogia católica foi compreendendo que Jesus em breve virá. E o final do mundo, o final dos tempos, é o ocaso da nossa vida. Amanhã pode ser eu, depois amanhã pode ser eu. Que seria a morte de cada um. É a morte de cada um. E há essa esperança, sim, que aquele que morre no final dos tempos ressuscitará. Também haverá a ressurreição do corpo. É o que pregamos. Não sabemos quando. Não seria uma espécie de reencarnação? Não, porque a reencarnação, ela diz que você voltará com o corpo em outra situação. Sim. Você vai reencarnar, de repente. Não sei agora a teologia da reencarnação como que seria, de repente, num animal, numa outra pessoa, num outro ser. E nós acreditamos que voltamos no mesmo corpo. E que, na mesma forma, na mesma... Então, a teologia nos dá essa prerrogativa. Quando será, não temos certeza. É mistério, né? E a eternidade? O que é a eternidade? A eternidade, se você for levar ao pé da letra, é uma coisa que nunca acaba. Mas imagine, sabe? Não sei se você, que está nos assistindo, tem esse questionamento, mas eu sempre me pego questionando isso. A eternidade nunca vai acabar. Como que é isso? Então, existem até alguns salmos que são anteriores ao cristianismo. Para Deus, um dia são como mil anos. Sim. Mil anos como um dia. O nosso tempo é cronos. É uma cronologia. É um tempo marcado. A gente tem alguns minutos. Tem alguns segundos. Para Deus, esse cronos, esse tempo, ele é indeterminado. Por isso, o sentido de eternidade, ele é muito maior. Ele dá uma complexidade para nós, que entendemos só a medida. Para Deus, para Deus não existe medida. E na ação de Deus, é o que a teologia nos traz, né? Na ação de Deus, ele não mede se é aqui, ali, se é tempo demais, se é tempo de menos. É a pertença a Deus. E essa aqui que é a nossa tentativa já, né? Que a eternidade se faça já aqui na Terra, para que no céu se complete. Então, o tempo de Deus, a ação de Deus em nós, não depende de nós, mas depende apenas de Deus. Nessa perspectiva, fica muito mais fácil a gente viver. Saber que, quando se completa nossos dias aqui na Terra, ela se completou aqui. Se a gente viveu bem, que ótimo, né? E lá no céu, teremos a certeza. Até, você foi criado o dia de finados. Sim. Nessa perspectiva, que, de repente, ao morrer, ele vai para o purgatório. É, ele entra bem nessa seara aí do purgatório. O tempo que fica no purgatório, até executar todos os pecados que teve nesta vida. Mas daí, se o tempo de Deus é outro, né? Pode ser que leve um segundo, pode ser que leve muitos anos. Mas os cristãos, os primeiros cristãos, rezavam, então, pelas almas. Até, tanto é que o dia de finados... Sim, rezam até hoje, né? Era o dia das almas, né? Sempre era considerado assim. Então, se reza por aquele que faleceu, e nós rezamos isso em toda missa, né? Tem uma parte da missa, que é pelos falecidos, recordando que, de repente, pode ser que aquele que faleceu não já esteja intercedendo por nós. Seja santo, né? Hoje é de todos os santos. Ou que, de repente, nós precisamos da oração ainda sobre aqueles que faleceram e que nós confiamos na misericórdia de Deus. Por isso, a oração nunca é perdida. Ela ajuda a gente também a recompor essa separação que existe. É um alimento da fé, na verdade, né? Padre, como que a Igreja Católica ou o Cristianismo vê essa questão que as outras doutrinas que acreditam em recarnação, elas têm uma explicação para isso. O fato de eu nascer e viver na favela, você nascer e ter uma vida bacana, uma questão de merecimento. Então, como que o Cristianismo ou a Igreja Católica explica essa diferença entre classes, questão do próprio sofrimento e tudo mais? Até fazíamos muito parte da teologia, até pouco tempo atrás, a teologia do sofrimento, a teologia da dor, de algumas ações que se faziam enquanto Igreja. Ainda continuamos com alguns gestos, que lembram o sacrifício e tal. Mas a teologia, ao avançar, na reflexão, nas pesquisas, a gente entende assim, pelo sofrimento de Cristo, na cruz e sua morte, Jesus levou todos os nossos pecados. Ah, mas aí não tem mais pecado. Tem, né? Claro que tem. Mas em Jesus o sofrimento foi completo. E Jesus, então, sofreu uma vez por todos nós. Nós pregamos sempre isso. Ninguém foi criado para ficar sofrendo. Agora o Papa escreveu uma das encíclicas aqui, A Alegria do Evangelho. E essa alegria, né, ela diz assim, quem vive o Evangelho, quem vive a perspectiva da fé, quem vive a alegria, quem vive seguindo Jesus não pode ser triste. Então não é por ter bens ou não ter que deve haver tristeza. Mas há sofrimento. Isso, e não concordamos que a pessoa sofra, né? Então a teologia leva bastante para isso. A Igreja sempre diz assim, não pode sofrer. E o maior dos sofrimentos hoje, né, é o sofrimento mental. Mental, com certeza. Enquanto a gente sofre, 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 sofre por pensar, e de repente até você vê pessoas que são pobres, que vivem uma pobreza, não digo a miséria, né, mas a pobreza, mas são felizes, né? O termo é um ditado, né, pobreza e mais alegreza. Mas, então, nós não concordamos que a pessoa tem que ficar sofrendo. Até nós temos ações, enquanto Igreja, para que as pessoas parem de sofrer. Tanto no alimento espiritual, no alimento da condução da vida, quanto também naquilo que ajuda socialmente a sair da pobreza ou da miséria, né, principalmente. Essa cultura, por exemplo, de adefinados, né, das pessoas enfeitarem túmulos, acenderem velas, intensificarem as suas orações pelos mortos, ela teria um valor espiritual para quem já está em outro plano? Ou seria mais uma coisa para preencher nós, né, preencher esse vazio? Uma forma de homenagem, alguma coisa nesse sentido? As duas coisas, né, a gente se sente melhor quando fica confortável. Então, um dos sentidos do conforto é também a gente agir para. Quando a gente prepara lá, morreu alguém, mas o fato de você preparar o túmulo, o fato de você deixar ele bem visível, com boa colocação, você também diz assim, olha, eu fiz tudo enquanto viveu e também após a morte, essa pessoa que a gente amou, a gente fez tudo. E agora essa visita, a gente sempre, desde 898 a igreja tem esse trabalho, né, começou com os abades, com os freios, com os monges, um cuidado especial, né, com esses espaços. Então, cuidar disso, cuida também da gente que se separou, né, que viu essa passagem, viu esse momento em que nos separamos, que sentimos saudades, mas também, né, na perspectiva religiosa e espiritual, ao rezarmos por aqueles que faleceram, existem dois momentos. O primeiro, por aqueles que estão no purgatório, que a gente reza pela salvação da alma, e também tem a intercessão, aquele que já morreu e que sabe da nossa vida, está no céu e está muito melhor que a gente, e pode interceder por nós junto a Deus. Então, essa é a perspectiva também da fé. Tá, o que seria o purgatório? Não nessa, nessa, numa analogia, não nessa questão de que, porque hoje posso estar enganado, eu não sei qual que é a tua percepção sobre isso, mas hoje o que a gente aprendeu desde pequena, né, foi criado na religião católica, professando a fé cristã e tudo mais, o purgatório seria um meio termo, né, você vai, passa por uma seleção, vamos assim dizer, Ah, eu não fui uma boa pessoa, sei lá, vou ficar no purgatório. Que seria, pra mim, seria como um vácuo, e depois eu acendo. Transformando numa coisa real. Quem merece direto pro céu e quem vai queimar os pecados no purgatório. Então, não é um julgamento nosso, mas a base... Sim, mas, seguinte, padre, só um pouquinho, desculpa, considerando que a confissão perdoa todos os pecados. Isso, e quem não se confessou, né, quem não se sentiu perdoado e não perdoou. Então, esse, ele deve saber que necessita de algo a mais. Essas teorias, e também a teologia foi criando algumas perspectivas em que não é só depois que morre que se resolve. Mas, de repente, assim, foi criado até há um tempo uma teologia do medo. Olha, você não faz isso porque Deus castiga. Você não faz aquilo porque acontece isso. A teologia também que fala do purgatório, em partes, né, existem pessoas que estudam mais sobre isso, né, eu passei também pela teologia, mas não é um foco essencial só isso nos meus estudos. Mas, também dentro dessas teologias, tanto a do medo ou de outras, o medo leva a pessoa a realizar algo diferenciado. Então, só o fato de você imaginar que, de repente, vai ficar pendente com Deus, você vai trabalhar nessa vida para acertar a tua vida também perante Deus. O grande cuidado é de viver muito bem. Aí, se for imaginar, ah, é um espaço, é uma sala, que vai ficar lá esperando, penando, é mistério. É mistério. E daí, mistério, a gente não explica, né? Por isso, a gente sempre tem essas ideias do que se pode ter. Como dizem aí alguns, né, ninguém voltou a explicar como que é lá. E se voltar, a gente teria que perguntar, né, para aproveitar a oportunidade, né, se alguém aí, de repente, perceber que alguém voltou, mexendo junto para mim, poder fazer uma conversa boa, aí para mim entender mais algumas coisas, né. Mas é essa a intenção primeira, né, que, de repente, vivamos bem aqui, que tenhamos a expectativa do céu, que tenhamos a vontade, o céu não só como lugar, de repente a gente olha lá o céu, né, mas o céu como algo que, tudo aquilo que a gente realiza de bom e melhor, seja planificado nessa vida, e que no céu a gente tenha a eternidade para isso, né. No céu, assim, junto de Deus, a ação concreta de tudo o que vivemos. É bem complexo, gente. É muito complexo. É mistério, né. É mistério. E daí, assim, nem todo mundo está preparado. A gente acompanha quase todo dia velórios, tem alguns velórios que o povo está desesperado. Ah, porque não devia ter morrido, porque aconteceu isso comigo, porque fulano e tal não podia ir. E daí, geralmente, os que estão mais desesperados, porque não convive bem enquanto está vivo. Depois que morre, tem o desespero. Tem outras pessoas que se aquietam, né, também ficam ali introduzidas em si mesmos. E aí começam a juntar. Morreu o bisavô, morreu o avô, morreu o avó, morreu o tio, morreu o vizinho, morreu o fulano e tal. E aí a gente, na psicologia, se chama, né, psicosomático, né, da depressão. Porque você vai só causando, guardando todas as dores. O que nós sempre trabalhamos, né? Existe uma disciplina nossa que se chama tanatologia, o estudo da morte. E esse estudo nos leva a compreender, né, que precisamos superar cada morte que acontece. Mesmo a gente vai morrendo aos poucos, né? As células vão encerrando. A cada dia. A cada dia. E nós precisamos ir vendo essa passagem, esse momento que nós vamos tendo, de cada etapa. A gente morreu de quando era criança para esse momento. A gente morreu também do ventre da mãe. Sim. Para vir para esse mundo. Eu imagino que também o céu é mais ou menos como essa vinda, né, do ventre da mãe para esse momento. Acredito que lá no ventre da mãe, a gente vivia muito bem, confortável, tranquilo, né? Bem cuidadinho. Quando vem para isso... Protegido. Protegido, né? Imagino que, de repente, ninguém queria sair de lá. Mas um dia chegou o momento. A gente saiu. E a gente veio para esse mundo e também a gente não vê saindo desse mundo. Ninguém pensa, né? Como que vai ser a minha morte? Como que vai ser? Pega bem de surpresa todo mundo. E isso, mais ou menos, é como deve acontecer também nessa passagem desta vida para o céu, para a eternidade, né? Para a outra vida, para a ressurreição. Não tem uma explicação de como é que acontece. Nem todos os nascimentos são iguais. Nem todas as mortes são iguais. Mas tudo aquilo que vivemos e fazemos aqui dá esperança de algo diferenciado. O fato é que a morte é a única coisa certa na vida de todos nós, né? É. Então, se ela é certa, devemos cuidar da vida. Com certeza. E esse é o primeiro cuidado. Tanto é que a celebração, nós chamamos de celebração da esperança do dia de finados. A gente tem a espera, a espera em Deus. E daí nós partimos sempre da premissa, né? A vida que nós temos, ela não é nossa. A gente está usando este corpo, está usando a inteligência, mas a vida é de Deus. Então, pertencemos a Deus e um dia Deus também nos chama para perto dele. E que nos chame no momento certo, que a gente esteja preparado. Eu digo assim, de repente, quem está em casa, quem está assistindo aí, está preparado já para morrer? se não desse tempo de mais nada, o que você faria agora? Já não dá mais tempo, já encerrou, não dá tempo de chegar em casa, não dá tempo, de repente, de anoitecer. Você está preparado para morrer? Eu digo assim, eu estou. Se precisar, já estamos prontos. Mas eu não lembro de nenhuma inimizade, de ninguém que faltou perdoar, de alguém. Mas tem muita gente que de repente fica ali com uma briguinha ou outra, está fazendo mal mais para você do que para o outro. Por isso, essa pergunta assim, hoje eu estaria pronto para morrer? Tomara que esteja. aqui daí é sinal que não tem mais nada dependente, não tem mais nada incomodando você. E isso é o que resolve. Por isso assim, viver a vida, deixar certa a morte que vem, sem se preocupar se vai ser hoje, se vai ser daqui a 100 anos, mas é importante a gente ter essa perspectiva. É, viver e amar o próximo como se não houvesse amanhã, como diz aquela música. diz aquela música, diz Jesus também, então é algo que devemos ter sempre presente. Viver bem vivido, e o viver bem vivido não é laxismo, é viver com consciência a cada dia, ter aquilo que é essencial a cada dia para que a vida tenha sentido. Poxa, padre, obrigada, obrigada mesmo, eu espero que essas explicações, essas reflexões amenizem um pouco a saudade que cada um mantém da gente, principalmente na véspera de finados, porque o tema fica muito palpitante, a mídia e todo mundo, os preparativos, enfim, sempre acabam trazendo esse assunto à tona. E fica a reflexão, né, padre? Então é viver, amar, ser feliz e acima de tudo ter a humildade de perdoar. Obrigada, padre, obrigada mesmo, fique à vontade, se o senhor quiser se dirigir aos nossos internautas, e cada vez que a gente tiver um assunto e a gente sempre tem, por favor, a RSN está à sua disposição. Certo, agradeço aqui o convite, a atenção de quem também acompanha, ou de repente vai acompanhar daqui a pouco também, a internet tem tudo isso para algo muito bom, parabenizo o trabalho de vocês aqui, em Guarapá, toda a região, a verdade é a internet é o mundo todo, mas sempre esses temas que a gente se coloca à disposição, são temas que a igreja tem respostas de como se faz, quem vive a perspectiva dessa fé, que é a fé católica, compreende com mais tranquilidade a morte, outras ideias de religião também dentro da sua noutrina também vão ter o alívio, a igreja compreende desde a entendimento assim, o mar vermelho era o sinal da morte, para eles, eles passaram o mar vermelho, então foi a morte da escravidão para a liberdade, ficou melhor, Jesus também passou da cruz para a vida nova, ressuscitou, também foi muito melhor, tem muita gente que passa do pecado para a liberdade de filhos de Deus, também superando o pecado supera-se a morte, quando chegar o momento de partirmos dessa vida, também faremos a nossa Páscoa, passaremos para a eternidade, faremos a travessia, então é por aqui, amanhã celebre, o convite é fazer para quem é católico, o dia de visitar os cemitérios, é um dos cuidados da igreja católica, a visita, a oração, também a participação na missa, que sempre recorda a ressurreição, participe então da sua comunidade, participe da vida de fé, também as outras igrejas, que são cristãs, também cuidam disso, para que na sua teologia, no seu cuidado, também consigamos compreender a vida acima de tudo. Obrigada, a gente vai ficando por aqui, feriado prolongado, para quem vai viajar, cuidado, cuidado mesmo com a estrada, respeito a sinalização, crianças na cadeirinha e cinto de segurança, é muito importante, sem beber uma gota de álcool quem estiver no volante, e não ultrapassar, sem ter a certeza, sem ter a segurança, e principalmente, olho no velocímetro, gente, olho no velocímetro, porque, quem tem pressa, sempre paga alguma coisa, e às vezes não é da melhor forma. A gente fica por aqui, o nosso departamento de jornalismo retorna na sexta-feira, e um bom feriado, um bom dia definados para todos. O Jonas deixa vocês com a imagem de Guarapuava, mostrada aqui do 14º andar, que é a sede do departamento de jornalismo da Rede Sul de Notícias. Um bom final de tarde a todos. e aí um bom dia um bom dia e aí um bom dia e aí um bom dia